E aí galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lipe Adesivos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois projetinhos muito massa que a gente fez aqui para um único cliente. Vou estar mostrando para vocês aqui o projetinho aqui de um Scania e de um Volvo que o cliente quis fazer uma réplica do deles. A gente fez aqui tentou seguir o máximo de dados possível usando o que a gente tinha aqui né. Então vou mostrar para vocês quais os projetinhos e depois eu mostro para vocês as miniaturas. Se liga o primeiro projeto seria esse Volvo FH com o SIDER e o segundo projeto seria esse Scania aqui também no SIDER. Mais ou menos seguindo nesse estilo aqui. Como aquele modelo de Scania ali a gente não consegue comprar ele da UL com teto baixo então a gente usou aquele modelo da UL que você já conhece que é aquele com o teto mais alto, aquele top line. A gente seguiu o máximo de detalhes possível, copiou os adesivos, fez o SIDER igual e ficou muito top. O resultado ficou muito da hora. O Volvo principalmente que ficou muito mais parecido com o de verdade deles lá então ficou muito top. Então essas são as duas miniaturas. O FH eu vou botar agora na frente da tela ali para vocês já ver como é que ficou comparando um com o outro ficou muito massa. Se liga nos detalhes. Aqui é o do cliente e aqui é a miniatura, a réplica. Ficou muito da hora. A gente usou para quem está ligado indo nas miniaturas, essa aqui é uma cabine de metal que ela vem, que é da UL né? Ela vem originalmente, vem de toco. Então para a gente fazer ela trucada não é um trabalho muito fácil e com a frente nova também não é muito fácil. A gente pegou o chassi aqui a gente fez ele do zero. Eu desenhei ele do zero. Fiz um chassi ali. A quinta roda também foi feita aqui. Feita em MDF no corte a laser. As rodinhas a gente usou as rodinhas originais da UL. Kitzinho de tanque e paralamas foi vindo lá do Romário. Você já conhece né? Isso aqui também. lá do Romário. Kitzinho de de buzina marítima. E o detalhezinho que ficou mais parecido com a dele lá que a gente fez foi a gradezinha dianteira. A gente acabou fazendo uma adaptação aqui. A gente usou a mesma grade que já tinha. Pintou ela de preto fosco, a grade original mais antiga e fez uma adesivagem aqui mostrando um formato como se fosse do modelo mais novo. Ficou muito parecido porque atualização no caminhão de verdade é de uma pra outra bem pouca diferença né? Usa a mesma plataforma. Então nisso já ficou bem parecido. Aqui embaixo a gente fez também aquele detalhezinho pra aparecer aquela grade ali ó. E ficou muito top. No quebra-sol também deu pra fazer isso. A gente pintou o quebra-sol inteiro de preto e fez aquele detalhezinho seguindo aquele detalhezinho lá de cima ó. E acabou ficando muito da hora. E o restante do Cider a gente também fez todo copiando o do cliente. Na verdade a gente fez copiando o outro modelo do Cider. Ele tem dois. Na verdade ele tem mais né? Mas o que ele me mandou que tá cangado no caminhão amarelo. Tem essa imagem aqui da Nossa Senhora aparecida na frente. Então a gente fez os dois Cider. Ele pediu né? Pra gente fazer os dois Cider desse jeito. Então ficou mais ou menos assim e ficou muito top. Olha como ficou legal o modelinho aqui como ficou top. E aqui o Cider né? A gente fez também como vocês já estão ligados. A gente faz os nossos baús adesivados. A gente adesivou de preto fosco pra imitar a lona do Cider que é fosca também. E aqui a gente colocou umas cintinha coladinha também imitando as cintas do Cider né? Feita com PS de dois milímetros recortado no laser também. O PS a gente já usou o material preto pra não precisar pintar ele depois né? Porque como é peça pequena a gente vai pintar no spray e acaba voando. É bem difícil. Então já optei por cortar no material preto. Agora eu vou virar aqui pra mostrar a parte de trás. Até aqui em cima não dá pra manobrar mas... Não dá pra manobrar sim. Bem de boa. Ó. Mais detalhes. Fachini. E aqui da traseira. Traseirinha Black Piano né? Pra ficar aquele brilhinho mais top. Badana igual a dele. Sinaleirinha da Fachini. Pra choque da Fachini tudo certinho. Com os adesivos ali igual a dele tem também. Então ficou um projetinho muito da hora. Agora saindo do FH. Vamos para o Scanner. Se liga como que ficou esse Scanner. Lindo demais. Eu curti né? É como vocês viram no começo ali né? O Scanner do cliente é aquele teto mais baixo. A gente não conseguiu aquele modelo. Daí a gente pegou, fez nesse modelo teto alto. Usou os mesmos detalhes que a dele tem. Essa parte aqui a gente pintou de preto. Para lama amarelo. Botamos kitzinho de tanque. A grade da frente ela vem preta desse modelo. A gente pintou de prata. Pra ficar igual a dele. Adesivo da Scanner cromadinho. Olha ali o reflexo. Que top. Adesivo no parabris igual o caminhão dele lá certinho também. Buzina marítima. Olha como ficou da hora esse projeto. Esse ficou muito top. O baú como eu falei. Ele é igual o do FH. Então os dois são bem igualzinho. Vou até manobrar aqui. Esse aqui. Conjuntinho faquinho. Esses dois aqui. Essa duplinha aqui ficou muito top. Eu curti pra caramba. né. Foi bem legal de fazer ela também. Daí como vocês já estão ligados né. Aqui a gente faz as miniaturas. Sempre aproveitando essas cabines que a gente já consegue comprar lá pronto. Fica uma qualidade assim. A qualidade dela é muito alta né. A questão de ser por ser de ferro. Por ser de metal. Então a qualidade é impecável. Fica muito legal. E é isso aí galera. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo. Segue a gente também nas redes sociais. No Instagram. No Facebook. No TikTok. Todas as outras redes aí. Sempre tá tendo novidades. Sempre que eu faço as miniaturas. Deixo pronta. Já cai em primeira mão lá. Já boto o processo também. Muitas vezes eu mostro alguns detalhes que eu tô fazendo ali e tal. Então não deixa de acompanhar lá. Beleza? E é isso aí galera. Valeu!